Em Santana de Parnaíba, o vereador Elvi César, do PSDB, levou uma multidão de eleitores e simpatizantes na sessão desta terça-feira na Câmara Municipal. Ainda faltavam 30 minutos para o início da sessão e já não havia mais lugares no auditório do plenário. Então, houve grande aglomeração na recepção e também fora da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. O vereador fez questão de entrar pela porta da frente do plenário da Casa de Leis. Chegou alguns minutos atrasado, o que causou grande manifestação por parte dos presentes. Ele foi o único a fazer uso da palavra na tribuna da Câmara e, diferente de seu retorno anterior, quando proferiu um discurso no saguão, desta vez pôde externar no microfone os reais motivos que o impeliram a lutar por sua volta, bem como vencer pela segunda vez as eleições como o vereador mais votado na história da cidade de Santana de Parnaíba. Emocionado e com os olhos mariados, agradeceu a sua família e fez questão de dizer para os demais vereadores presentes que não deseja que nenhum deles passem o que ele passou em 2012, fazendo referência à sua casação. Também contou aos presentes que sua missão na Casa de Leis pode ter acabado, esclareceu dizendo Meu objetivo na Câmara Municipal de Santana de Parnaíba era trocar a administração. Assista ao vídeo e tudo o que ele disse em seu discurso. Notáveis componentes desse parlamento, vereadores e vereadoras, o povo Parnaíba, a gente tem que derramar aqui os meus agradecimentos, os meus agradecimentos, todos os meus agradecimentos, o carinho, o respeito, a forma que fui tratado nesse ano. Eu gostaria de derramar aqui talvez todo o meu agradecimento. Eu cheguei aqui nessa casa e logo fui entrevistado pelo repórter que aqui se encontra, e eu falei assim, deve ter sido porque eu lutei pelas causas que eles queriam. E eu gostaria de agradecer no fundo do meu coração a presença de cada um dos senhores aqui. De forma especial e particular, eu gostaria de agradecer os funcionários dessa casa pelo carinho que me receberam, desde as camadas mais humildes até as maiores. Agradecer aqui a Guarda Municipal dessa cidade, que é uma corporação brilhante, bem como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem desempenhado o respeito e a dedicação necessária nessa cidade. Agradecer aqui e saudar os vereadores que foram eleitos no último pleito. Eu vejo aqui o Alemão da Banca, vejo, não posso ver outros tantos, mas o Nilson Cadeirante, que é uma grande honra ter aqui na casa, talvez um dos sonhos do nosso grupo político, que é tê-lo aqui. E agradecer, de modo geral, todos aqui, vocês que nos assistem e nos acompanham pela TV Alfa Bíblia, que me deram uma votação brilhante também, eu agradecer aqui. Eu gostaria de aproveitar esse momento para dar um glória a Deus. Agradecer aqui, por favor, me falar que deu seis coisas na minha vida e mensuradas, talvez quando meus adversários não acreditavam mais que não virasse o jogo, nós vivemos o jogo, e de forma definitiva. Ainda quando eu era criança, eu tinha a Câmara Municipal para assistir a atuação dos vereadores, e nunca acreditei que chegaria aqui e chegaria a esse posto de vereador nessa casa. Eu faço um paralelo aqui para saudar e saudar a pessoa de todos os componentes do nosso grupo político, de todos os integrantes, de todos os vereadores, o presidente municipal do PSDB, de Santana de Parnaíba, que é o senhor Oswaldo Torrelli, uma pessoa que eu dei um grande grande... e eu não acreditava. Muitas vezes eu vim aqui e a Vossa Excelência, na sua população, como criança, eu ainda não acreditava. E não foi fácil para mim chegar aqui pela primeira vez, foi muito difícil, e conseguir retornar pela segunda vez foi uma situação extremamente mais difícil. Eu cheguei aqui como um vereador, Mazarão, que foi o mais votado na história da cidade, e voto à Câmara Municipal, que é um dos vereadores mais votados do Brasil. O JBS! 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 Você também tem dois, tem que ouvir eles! Talvez o meu compromisso, o meu objetivo na Câmara Municipal tenha acabado. Isso! E eu vou falar para vocês por quê, porque eu só tinha um objetivo, que era trocar a administração que estava aí. Tudo que for acrescentado a partir de agora, na minha carreira, já é por excesso, já é por demasia. Agradecer, eu gostaria só de deixar uma palavra para o prefeito eleito, agradecer a todos os vereadores que aqui votaram pelo congelamento do imposto do IPTU. O prefeito eleito gostaria de agradecer esse parlamento por isso. Agradecer as suas excelências, vereadores, que falaram o seguinte, eu espero e desejo meus senhores que nunca, nenhum dos senhores passem pelo procedimento do modo que eu passei. E não foi fácil. E para terminar, eu gostaria que vocês, Deus abençoe todos vocês e obrigado.